Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Gun Strike 2013 E isso mesmo, vamos continuar com a nossa quarta temporada do Duelo dos Escritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo Se não é inscrito, se inscreve, se já é compartilha, bastante like, bastante compartilhamento Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E só vamos aqui conhecer o time que hoje, lembrando que esse aqui é o segundo jogo dessas oitavas temporada do Duelo dos Escritos O segundo jogo da oitava temporada galera Não, que? Segundo jogo das oitavas de finais da quarta temporada do Duelo dos Escritos Eu falando besteira galera Vamos conhecer o time que eu vou jogar hoje galera, onde eu vou jogar com o time do inscrito Gamer Life E o nome desse time aqui é Heroes and Rivals E ele vem com Miyabino no gol, Kinako, Teres, Kirino e Torb na defesa No meio de campo Tema, Shindo e Hiroto E no ataque Tsurugi, Fubuki e Goenji Então esse aqui é o time Heroes and Rivals do Game Life E a gente vai jogar contra o time do inscrito Foxbat Thatcher Gamer O nome desse time aqui é Galaxy Lost E ele vem com Yamato no gol, Kariya, Tobitaka e Kinako na defesa No meio de campo Endokeno, Sen, Dessuta e Saru E no ataque Zanaki, Fran e Asta Então esse aqui é o time do Foxbat Thatcher Gaming O nome desse time aqui é Galaxy Lost Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Como tá sendo todos os jogos dessa quarta temporada galera Eu peço perdão pra vocês antes de começar a partida Que eu tô bastante rouco Vocês podem ver na minha voz, eu tô bastante rouco Velho, tá complicado aqui Mas não posso deixar de trazer jogos, o duelo dos inscritos pra vocês Lembrando que esse aqui é o segundo jogo das oitavas de finais Dessa quarta temporada do duelo dos inscritos Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E só vamos, velho, vamos que vamos Vamos fazer a bola rolar aqui Beleza, já tocamos a bola, opa, quase que o Asta já pegava a bola da gente E lá vem a Kinako Boa Kinako Boa Kinako O Asta tá, eita, o Asta tá bravo Boa Kubuki Boa Kubuki Já vamos participar do ataque Kubuki, velho O nosso primeiro ataque Vem time, vem time, ajuda nosso time Boa The Beat O Nascimento Ah, Tobitaka, começou o Tobitaka A bola vai chegar fraca pro Yamato King Fighter É claro que ele ia defender, né, velho A bola chegou muito fraca pra ele, velho E a Fran taca a bola Tocou pra Kibuzanagi, velho Cê é louco Vamos fazer a bola rolar aqui com o Temo E já vamos pro ataque com o Temo, velho Já vamos pro ataque com o Temo E já tem o show do Mixed Trance de novo, velho Ah, com o Temo Mas lá vai eu ter que carregar todos os tempos novamente Vamo time Evolução Evolução versus King of Fire Chegou O Yamato não segura o poder surpreendente do Evolution 1 para Heroes and Rivers 0 para Galaxy Lost Aos 25 do primeiro tempo, velho 1 a 0 eu tô rouco pra caramba, velho Tá complication aqui a bagaça Vamo fazer a bola rolar Boa, Goinge Já vamo fazer o ataque, Goinge Olé Ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai, Goinge, recupera essa bola aí Vamo, querido Boa, querido Mal, querido Eita, deu ruim A Fran tá com a bola Boa, Teres Vamo tentar mandar a bola lá pro Goinge, velho Dessa vez Vamo tentar ir pro ataque, velho Ah, vamo disputar com o Endo Peno, velho Vamo ver que vai se dar melhor O Endo Peno se deu bem melhor que a gente, velho E pega a bola dele, velho Ih, a bola tá impedido A Fran tá impedido, tá impedido A bola tá tudo de cara Vamos, Hiroto Vamos pela lateral Como quem não quer nada aqui, ó Pega nóis, Fih Queda Celestial A queda Celestial do Hiroto é muito forte, velho Muito forte O Ninar Vamos ter Kingную Kingfire Kingfire Defendeu ver Olha só Já manda a bola pra Fran Eu não vou deixar a Fran cluta, velho Vamo que nele O Ninar Primeiro Tá bem equilibrado Ai ai, tu tá indo pra onde, Joe? Vamos, Teres A gente tem o Teres aqui, filho A gente tem o Teres aqui, eu falei, filho Aê Boa, Teres Salvou a gente, Teres Salvou a gente, só falo isso Já vou tocando aqui pro filho Ô, louco Já vamos pegar a bola aqui do Saro, velho Wonder Trap Ah, velho Você não vai chutar, Joe Vai chutar sim Valeu que eu ia chutar, sei lá, aquele vitori Matéria escura Matéria escura Já vem o Matéria escura versus Contador reverso E defendeu E o Miyabino defende o chute do Desuta E já tenta armar o contra-ataque aqui, velho E a gente já manda pro flaqueiro Tsurugi, velho Vamos, Tsurugi Vamos tentar a nossa técnica combinada, velho Vamos, time Vamos, time Ajuda, ajuda Isso, sem TP, velho Beleza, pegou a bola da gente Boa, time Boa, time Eu vou pro ataque Ah, eu ia pro ataque Mas vou disputar a coisa do Kano Velho, o meio de campo aqui tá difícil, velho Ah, eu já tinha apertado o botão Mas ele rebateu Ah, você não vai passar pelo Torby, não, velho Vai nada, fi Aqui é o Torby, meu parceiro Lançando o Caçador Houting Lance Boa, a gente pegou a bola do outro Vamos, gente, pela lateral Como quem não quer nada, velho Quem não quer nada Boa Fogo cruzado Boa, time Vamos, vamos no caso do Torby Yamato, velho Defendeu E o Amato segura o Crossfire Já tenta mandar a bola pra Fran Consegue Vai dar no meio da Fran aqui Eita, desarmado Vamos, Tema Olha a falta 1 a 0, velho É os 22 do primeiro tempo ainda, mano Cê é louco, velho Eita, já mandei a bola aqui Vamos, vamos, Tchurug Vamos, Tchurug Eu sei que dá, Tchurug Ah, velho Ah, não, Sara Você não vai chutar, não Ah, agora Ah, então eu não sei Ele vai chutar Ele vai chutar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Tchurug 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 E é gol E pá Tá partindo Tchurug Um para Hero and Heroes Do Game Life Um para Galaxy Lost Do Fox Para Thatcher Gamer, velho 1 a 1, mano Eita Ai, ai, ai Vai, vai, vai Boa, Tema Wonder Trap Boa, vamos, Tchurug Ah, velho Que cara de chato Gravitation Ainda dá, Tchurug Vamos lá, Tchurug 1 a 1, mano O jogo tá muito disputado, velho Eita, será que ele não fez a técnica combinada, velho Então vamos chutar, mano Devil Burst Devil Burst Vamos colocar pressão no Yamato Vamos diminuir esse defender aí, velho King Fighter Defendeu Nem tirou nada do tempo do cara Pra vocês verem, velho Então vamos começar aqui, né, velho Mixed Trance Pum Boa Vamos pro Arthur 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 Vamos lá Vamos tentar o nosso Cycle Eleve Errador, velho Vocês sabem quando eu uso o tema do Arthur, velho É o Cycle Eleve Errador Ele veio pela frente, né, velho Vamos lá Sai com ele, Derrador Onda dos Onze Lendários Ah, soube que taca, mano Você maluco sabe Mingo Fighter Defendeu, velho Agora deu ruim porque eu já não posso mais usar Mixed Trance, velho Vamos, Kinako Vamos pro ataque, Kinako Boa, Kinako Fire Tornado Fire Tornado, Triplicator Força total, Fire Tornado dela King of Fire Defendeu, mano Não passa nada pelo Yamato, velho Você é louco, mano Cara, não tá passando nada pelo Yamato, mano Golpe Megaton Golpe Megaton Que... velho Eu não tenho Level 2, mano Então vou ter que usar Level 1 Não vou arriscar Level 3 Não vou arriscar Level 1 não, mano Boa, sei que tá longe Que é Level 3 Que é mais fraco Mas vou usar Level 1 não, mano Não vou arriscar Ido é ruim Você não vai passar pelo Turb, velho Lança no Caçador Boa Vamos, Hiroto É a nossa vez, Hiroto Vamos pro ataque, velho Tá pra acabar o primeiro tempo, mano A gente pode ter o último lance Seu primeiro tempo Você é doido, velho Ah, mano Eu vou disputar com você, Carinha E o Carinha ganhou da gente, velho Caramba, que jogo disputado, velho E acaba o primeiro tempo Um para Heroes and Heroes do Game Life Um para Galaxy Lost do FoxBall Thatcher Games, velho A partida é empatadíssima, velho Eu novamente peço desculpa pra vocês Que eu tô muito rouco, velho Tá difícil aqui a bagaça, velho Mas vamos lá Não é isso que deixar o like, galera O like de vocês é muito importante, né Não esqueça também, rapaziada De comentar O comentário de vocês ajuda muito também No engajamento do canal, velho Então comentem bastante aí Que ajuda demais, velho Vamos pra esse pro ataque aqui, mano Boa O nascimento The Beat Boa King of Fire Mano, defendeu, velho Não passa nada pelo Yamato, mano Ou a Teres Ah, você não vai chutar, não Boa, Tema Boa Fazer a bola virar aqui, mano Toma o Koenji Tô louco Tô louco Tô louco Faz essa bola rolar, velho Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Tô de perto, tô de perto Boa Boa Fogo cruzado Fogo cruzado Fogo cruzado Versus Chama do rei Mano, o cara defendeu Mas ele tá sem TP Oh, isso é ótimo, galera Isso é ótimo Não vai passar Fran, não Mano, tô conseguindo neutralizar O Zanark e a Fran, mano Isso pra mim tá sendo ótimo Ai, vou disputar com você, velho Você vai se dar melhor nessa Boa Olympus Harmony Olympus Harmony Boa Lembrando que eu já usei um Mixed Trans, velho Ai, do ruim Ai, 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 ai Vixi, velho Na cara do Minabi Não vai dar ruim pra nós Acho pouco provável Vamos defender E é, gol E vira a partida Dois para Galaxy Rock Do Fox Bar 7 Game Um para Hero X Hero Do Game Alive Ao 7 do Primeiro do Segundo Tempo, velho Mas tá, vai com a manhã Ainda tem tempo a gente matar Asterisk Rock Asterisk Rock Boa Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Queda Celestial Queda Celestial E não, segura o Hisato do Hiroto Dois para Hero X Heroes do Game Alive Dois para Galaxy Lost do Fox Bar 7 Game, velho Aos 9 do Segundo Tempo Dois Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Dark Mater Dark Mater Velho, vamos tentar defender o Dark Materia dele, velho Com o nosso contador reversos E defendemos Boa, minha Bino Olha o minha Bino aí, causando aí, velho Na de volta dos caras, ô louco Ô, mano, olha o dele bem grandão ali, velho Vamos, Tema Vamos tentar nossa evolução E agora, Revolution Ah, velho, de novo esse Tobi Taka na defesa Mano, esse Tobi Taka tá enchendo o nosso saco, velho Defendeu Mano, Tobi Taka tá enchendo o saco na defesa, velho Ai, cara de chato, mano Ai Asterisk Rock Asterisk Rock Você não vai chutar, Fran Você ganha a disputa, mas não vai chutar não, Fia Você pode até ganhar a disputa aí, mas chutar você não vai não Minha Fia Minha Fia Minha Fia, só tem que ter peso que é chutar, é isso mesmo Vamos, Kinaku Vamos, Kinaku Vamos, Kinaku Vamos tentar o nosso Ai, tem que acertar o Fire Tornado Vamos tentar de novo, que falou que a gente vai desistir Agora Vamos embora Fire Tornado Triple Cash Boa Rei do Fogo E é gol 3 para Hero and Rivers do Game Life 2 para Galaxy Lost do Fox Batetha Game Aos 17 do segundo tempo, lá vem o Saru querendo empatar a partida, a gente tem que impedir Nossa, deu ruim Ai, não vai não Boa Teres Mano, Teres tá salvando a gente aqui atrás, velho A técnica dele também é da hora, mano E é gol Que deixa tudo em toda a partida novamente, o jogo muito disputa E é gol Que deixa tudo em toda a partida novamente, o jogo muito disputa Do que dois times surpreendente 3 para Galaxy Lost 3 para Heroes and Rivers, velho Aos 19 do segundo tempo, 3 a 3, vai Você não vai passar, velho A névoa Oh, irmão Do queτέ Toda a missa Oh, nós estamos A respiração Poder Vá! Venha! Vá! Um poder e um poder de poesia. Vamos! 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 Ele está de brinquedo com o My Face. Vamos! Vamos! Ouro de rirso. Ouro de rirso? Caramba! Que jogo difícil! Ouro de rirso! Vai passar, ô logo Como foi isso? Ai não, ah, velho Você não vai passar, velho Caramba, mano, que tenso esse jogo, velho Tadíssimo, galera Se não deixar o like, deixa o like aí Compartilha pra dar aquela força, rapaziada E bastante comentário Os comentários de vocês ajudam bastante No engajamento do canal, galera E eu vou passar aqui de novo Boa, chuva de Coringa Boa, chuva de Coringa versus Rei do Fogo Defendeu, velho Opa, foi pro vermelho Isso é ótimo, velho Tem que aproveitar essa oportunidade Pra ganhar essa partida, velho Não vai chutar, sente Não vou deixar você chutar Não entro Caramba, velho Ninguém Ô, louco, os dois ao mesmo tempo, velho Vem, tá de pista aqui, velho Tadíssimo, tá de pista aqui, velho Tô rouco, rouco, mano Boa, boa Vamos, Tema Vamos pro ataque, Tema A gente já roubou a bola deles Agora é a nossa chance, velho Vamos tentar o Evolution de novo, velho E agora Evolution Bom, boa Dessa vez, sua bitaca não atrapalhou Chuto break Chuto break É maluco, mano Olha só, velho Caramba, que jogo tenso, velho Eu vou logo dois de uma vez só Ai, não deixa a Fran não Eu segurei a Fran até agora Não é possível Ah, velho Eu dou ruim Disparo floral Velho, eu segurei ela até agora, mano Não é possível que ela mamar calgou agora, velho Contra driver Defendeu Minha Bina é top demais no gol, né, velho Meu Deus do céu, velho Minha Bina é muito boa no gol, mano E eu vou pro ataque agora com o corrente, velho Vamos tentar o nosso parê A gente é desarmado Boa Eita, jogo tenso danado, velho Velho, que jogo disputado, velho Meu Deus do céu, mano É um dos mais disputados assim, velho Pode ser o último ataque, velho Ou a gente... É, eu... Pega nós, Yamato Crossfire Crossfire Rei do fogo Defendeu, velho Filha da mãe, velho E a capa, partida O jogo, por favor, desse jogo é muito difícil, velho E é um rouco desse jeito, velho Parabéns aos dois times, velho Que jogão esse segundo jogo Das oitavas de final dessa quarta temporada Do Duelos inscrito Parabéns pra você É... Fox Batetcher Gaming Com seu time Galaxy Lost Jogou bastante, bastante disputado Seu time é muito bom Mas felizmente não deu E um parabéns especial pra você Game Life Com seu Heroes and Heroes, velho Seu time jogou bastante Jogou bem também Se classificou para as quartas de finais, galera Isso mesmo Então, muito obrigado por tudo Se você não deixou o like, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreve aí Pra dar aquela força Se ainda não compartilhou, compartilha Clica no sininho aí Pra receber notificações de vídeos novos Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto É nóis Fui Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau